Oi gente, muito prazer! Eu sou a Rafa Oliveira do Organize Sem Frescuras e eu estou aqui no canal mobilizados pra contar, ou melhor, pra mostrar uma novidade linda pra você se inspirar aí. Lá no Organize Sem Frescuras, eu falo muito sobre organização e decoração sem frescuras. E já que é uma decoração sem frescuras, por que não acrescentar as plantas pra engrandecer a decoração de uma forma simples e linda? Foi aí que chegou na minha casa essa estante muito linda da Moby, pra eu poder expor as minhas plantinhas. Eu sei que tem muitas pessoas que usam estante pra organizar livros, decorativos, dentro de casa. Aí eu quis fazer diferente. Eu fiz dessa estante o meu organizador das minhas plantas. E foi passeando no catálogo de Moby que eu descobri uma estante perfeita que vai atender as minhas necessidades. prateleiras pra acomodar as minhas plantas e gavetas pra organizar as ferramentas pra deixar as minhas plantinhas muito mais bonitas. Então chega de tropeçar nos vasinhos do chão e a mora comer as minhas plantinhas. Agora eu tenho um móvel que vai ficar nesse cantinho pra deixar a decoração mais especial. Eu quero dar algumas dicas, então já anota aí. Eu procurei várias estantes, mas essa foi uma estante ideal pra eu poder expor as minhas plantinhas e organizar o que eu quiser. Então tem prateleiras onde eu posso expor as minhas suculentas. Amo suculentas. Se você gosta de suculentas, já comente aqui, quero saber também. E tem um armário onde eu posso organizar outras coisas. Então eu juntei o útil ao agradável. Ah, e uma dica muito importante e assertiva é você medir o seu espaço, medir o móvel que tem lá no site, pra você não errar. Eu medi bem certinho numa parede que eu tenho na varanda. Aí eu procurei essa estante. Na verdade essa estante foi perfeita porque deu certinho na medida. E depois foi só esperar ela chegar. E olha que legal. Pra me ajudar na escolha, eu baixei o aplicativo da Mobli. E aí eu consigo ter uma visão 3D. É só você apontar ali no lugar que você deseja colocar o móvel pra você ter uma visão de como que vai ficar. Perfeito, né? Mas aí você pode estar se perguntando. Rafa, é tão difícil cuidar das plantas? Não é, não. Eu vou mostrar nesse vídeo que não é difícil cuidar das plantas. Basta você ter amor por elas. E claro, criando novos hábitos, você vai deixar a sua plantinha sempre viva e linda. As plantas são umidificadoras naturais dos ambientes. Isto é, você não precisa ter aquele umidificador na sua casa. Por que não as plantinhas? Você sabia que as plantas e as flores acalmam? Faça um teste. Depois que você ficar bastante tempo no computador ou no seu celular, olha pro verdinho da planta ou pras flores coloridas. É paz na alma. Nossa, fui muito profunda. E olha, não sou eu que estou falando. Isso é fato comprovado cientificamente. Além disso, as plantas e as flores têm efeito terapêutico. Se você colocar plantas e flores na sua casa, isso vai te ajudar a você ficar mais calmo, evita aquela ansiedade, te dá aquela alegria interior. Então só tem coisas boas, né? Agora eu vou dar algumas dicas pra você cuidar da sua estante. Eu, por exemplo, escolhi a varanda, mas a minha varanda tem um teto pra proteger da chuva. Então não coloque a sua estante no tempo pra não prejudicar o seu material. Coloque num cantinho dentro de casa ou que tenha uma proteção. E agora eu vou mostrar pra você como que monta essa estante. Bom, segundo o manual de instruções, já separei as duas maiores partes, que são as laterais do móvel. Pra facilitar a minha vida, já organizei e separei em categorias, parafusos, pregos e outras coisinhas miúdas. Isso ajuda bastante na hora de você ganhar tempo. O que que eu fiz? Tem a furação bonitinho que você vê no manual de instruções, mas aí tem uns furinhos menores que vão ser furinhos guia. Então é uma dica. Você só segue o caminho ali do furinho, encaixa e aí com uma chavinha Philips, aí eu só vou girar aqui e só isso. Aqui tem dois furinhos onde eu vou colocar as dobradiças. Sabe brincar de Lego? É a mesma coisa. Você só vai encaixando bonitinho e é só parafusar aqui tranquilo. Não precisa nem de parafusadeira. É só mãozinha aqui. Ai, não vejo a hora que fique pronto esse armário para as minhas plantinhas. Elas estão aqui, ó, ansiosas atrás de mim. Sabe o que que é legal? Envolver a família nesse processo da montagem. Se você tiver criança, já convida a criança. Eles adoram, adoram montar. Peguei duas cavilhas, como está aqui no manual. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar nos buraquinhos. Com a minha mão mesmo, só vou empurrar. Olha que simples. Eu vou encaixar nos dois buraquinhos daqui. E aí, eu vou encaixar nessa parte aqui, que é essa parte, na verdade. Vai ser ali a parte superior do móvel. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado com as cavilhas. Terminei essa parte. O próximo passo, segundo o manual de instruções, são as prateleiras. As prateleiras têm esses quatro furos maiores, onde eu vou engatar aqui, exatamente como eu fiz aqui. Essa pecinha aqui tem uma cruzinha, eu vou tampar o buraco aqui bem facilmente. Né, amorinha? Cavilha. Outro buraco. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Opa! Com cuidado, certo? Aqui eu tenho a pecinha da cruz. Eu vou deixar ela aqui, desse jeitinho. Só vai encaixar aqui, olha. Aí ficou preso. E aí, eu vou colocar no buraquinho assim. Encaixei aqui a cruz. Aí, eu só venho com esta parte aqui. Aqui. Aí, eu pego aqui pra ajustar. Ó. Aí. Fechou. Agora é só encaixar os furos. Já temos a nossa primeira prateleira. Encaixamos, agora é só prender. Pra ficar mais fácil de você entender como colocar ali no furo, aqui tem a foto de um cadeado. Aí, você vai colocar virado ali pra lateral. Vocês estão vendo aqui a marcação? Essa é a parte 5. É a última parte. É o fundinho. E eu vou encaixar aqui agora. Agora, a gente vai finalizar com os pezinhos. Vocês vão ver que é bem fácil. E agora, é só encaixar aqui nos furos. Esse amigão aqui, grandão, vai aqui no meio. Pra segurar todo o pezinho. Pezinhos engatados. Agora, vamos finalizar aqui no fundo. Colocar a cavilha aqui. E aí. E aí. Finaliza aqui com o parafuso. Essa parte aqui é a parte da gaveta. Coloquei as quatro cavilhas. E aí, eu só vou montar as laterais e o fundinho. E pra finalizarmos a gaveta, o fundo. Vou encaixar aqui. E agora, eu vou treinar com pregos. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom, aqui tem a gaveta e eu só vou colocar agora a corrediça e aí eu vou engatar no móvel. E agora chegou a vez das dobradiças que eu vou colocar na porta. Então eu só vou encaixar aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, e é só parafusar. E agora chegou a vez das dobradiças que eu fiz aqui. Você viu como é possível ter um cantinho de plantas na sua casa? Ah, e para quem quiser conhecer mais sobre essa estante, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Só clicar e botar a mão na massa. Aproveita então para se inscrever no canal, para acompanhar outras dicas que você vai se inspirar cada dia a mais. E também, super obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um super beijo e até mais!